Oi gente, tudo bem? Hoje venho compartilhar com vocês a minha segunda compra do mês, feita também no atacadão. Se você não assistiu o primeiro vídeo da primeira compra do mês, eu vou deixar o link aqui abaixo, pra você poder assistir também. Então, basicamente, comprei coisas que estávamos precisando ou que eu estava prevendo que nos próximos dias ia terminar aqui em casa. Bom, daqui pra lá é compras do atacadão e aqui é compras da fruteira. Aqui são coisas que são necessárias comprar toda semana, tá? A fruta acaba toda semana. Mas bora lá então, vou começar com a fruteira e aí eu vou falando o preço do quilo, tá gente? Olha só, bergamota R$3,79 o quilo, a bergamota pocã ou tangerina ou enfim, como vocês chamam aí no estado de vocês. Aqui a gente chama de bergamota, tá? Manga R$6,99, achei caro, não estava um preço promocional, daí eu trouxe uma pra Alice porque ela adora. Peguei esses tomatinhos aqui, que daí saiu R$6,99 a bandeja, brócolis R$1,99 a unidade e abacaxi R$4,99 também a unidade. A couve-flor estava R$4,99 a unidade, banana R$1,99 gente o quilo, banana. Cebola R$3,99 o quilo, o pepino eu não lembro o valor, não lembro porque eu nem vi gente, eu acabei pegando igual porque a Alice adora pepino, esse aqui, o japonês, então eu acabei trazendo pra ela. E aí aqui a batata doce também não viu o valor, peguei só duas unidades, é só o Eberton que gosta e o Natan, gostam de batata doce. E foi isso que eu peguei na fruteira. Aí no mercado eu trouxe mais biscoitos, a Alice ainda tem biscoito, da primeira compra que eu fiz do mês, o Enzo tem um monte, o Enzo anda comendo menos, só que o Natan já comeu todas as dele, então como eu comprei pra Natan, acabei comprando pra cada filho também. Aí depois vamos ver como é que vai ficar a organização, mas a princípio eu trouxe uma pra cada, olha só. Eu trouxe uma, um pra cada filho de cookies, tava R$2,99, esse é da Balduco, a Negresco, vou botar o valor aí pra vocês que eu já não lembro, mas tava com preço legal, só essa aqui, a Negresco sabor sorvete de morango, eu peguei uma pra cada um. A Toddy tava R$2,29, peguei um pra cada um e um pro Everton. A Bono também tava com preço legal, vou botar aí pra vocês, peguei de doce de leite, uma pra cada um e um pro Everton. Essa Negresco aqui é a primeira vez que eu compro, essa aqui é recheada com chocolate aqui, e ela tava R$3,99. Só essa, eu sei que tem outras da Bono também, com esse mesmo esquema aqui do chocolate em volta, só que só a Negresco estava R$3,99, então eu trouxe uma pra cada um e um pro Everton. Eu não como isso aqui, gente. R$1,89 a passatempo, recheada, trouxe uma pra cada um e um pro Everton, e essa aqui tava R$1,29. Mesmo valor que eu paguei na primeira compra do mês, alguns dias atrás, né? R$1,29, só que eu acho que eu comprei de chocolate, dessa vez eu peguei de morango. A Licinha adorou essa bolachinha aqui, então eu trouxe uma pra cada filho. Vindo pra cá, tem amendoim do Everton. As uvas, acabei pegando no mercado mesmo, porque essa aqui eu não encontro a uva sem semente na fruteira. E ela tava com preço muito legal, gente, R$8,99, eu trouxe duas, ó. Duas bandejinhas, tanto a verde quanto essa rosa. R$8,99. Peguei pão também, R$3,99, só que esse aqui é uma embalagem menor, né, gente, de 350 gramas. Que é uma porção boa, assim, pra uma vez só, sabe? Abre o pão e faz de uma vez só, pra não ficar sobrando. Porque sempre, quando eu abro o pão de sanduíche, sempre sobra um pouquinho, sabe? Então, acho que essa porção, acho que vai dar certo. Vamos ver. Peguei também o pão de hambúrguer, que eu tô com os bifinhos de hambúrguer aqui pra fazer. R$13,90, esse aqui do pão brioche, da Puma. É muito bom esse pãozinho aqui. Peguei isso aqui também. Se as crianças comerem agora. Esse lanchinho, deixa eu ver o valor. Torno de R$9,00, então, cada pacotinho desses aqui. Um feijão do Caldo Bom. Fazia muito tempo que eu não encontrava esse feijão aqui. Eu adoro esse feijão dessa marca, Caldo Bom. É meio quilo e foi R$8,99. Um achocolatado e talaque. Tava acabando e é bom ter também até pra fazer cobertura, né? De bolo, ou bolo em si. Um vinagre. O meu acabou, vinagre de álcool. Eu não uso na comida, né? Pra salada a gente não usa. Mas é pra desinfetar, né? Higienizar os alimentos também eu uso. Então, não é pra consumo, é pra questões de limpeza mesmo, tá, gente? Até porque eu odeio o cheiro do vinagre. R$2,25. Esse aqui tava R$1,98. Não R$1,98 não, gente. Ele saiu R$1,49. Comprando o seis, saia R$1,49 cada um. Da Nanoninho. Peguei pra Alice. Pros lanches dela. Esse aqui R$4,59. Muito bom esse aqui, esse temperinho aqui. Com alho, cebola e salsa. R$4,59. Um milho cozido a vapor. R$3,50 mais ou menos. R$1,29 cada suquinho da Alice. Peguei três unidades. Pão de alho. Mesmo valor que eu paguei na outra compra. Foi R$9, pouquinho. R$16,90. Esse pacote de ravioli de frango. Aqui tem um quilo, gente, de ravioli. Também peguei opções de chocolate, que as crianças me pediram. Já comeram, obviamente, né? Então, eu peguei um lacta, que tava R$3,99. Um pra cada filho. Peguei esse alpino aqui, pra mim. R$4,79. Esse lacta também tava R$3,99. E aí, assim, gente. Na verdade, esse é pra mim. Esse aqui, Natan Enzo. Esse aqui, Dona Licinha, que ela adora óleo. Esses dois aqui, do marido. E esse aqui, mais baratinho. R$3,79. Um pra cada filho também. Então, é isso. Não vou comprar mais chocolate esse mês. De alimentação, foi isso aqui. E aí, alguns itens de higiene e de limpeza, gente. Olha só. Vamos lá. Não sei se vocês assistiram o primeiro vídeo da compra do mês, mas eu peguei só uma esponjinha. R$0,69 cada uma. E... Essas R$0,59. Eu peguei uma esponjinha, não sei por quê. Porque uma não dá. Eu tenho que ter mais pro mês. Então, aí, acabei pegando mais duas opções. Aí, aqui, o valor vai estar na tela, que eu já não lembro. Esse aqui tá quase acabando. Que é um multiuso, eu gosto. Ele tem um cheirinho bem gostosinho, suave. E não é muito caro. Pro banheiro, eu peguei uma opção diferente. O que boa, cloro em gel. R$8,99. Tem um litro aqui. Pra higienizar o vaso, né? Que tem que ser com cloro. Também peguei um minuano. Também pro banheiro, de eucalipto. Dois e pouquinho, gente. Bem baratinho esse. Sabão Urca. Esse aqui. R$6,99. De um quilo de coco. Mas não é o sabão que eu quero ainda. Algum tempo atrás, eu peguei. Num outro mercado, eu não consegui ir lá ainda. Pra um sabão que era bem baratinho. Eu comprei pra testar. E ele é muito cheiroso. Assim que eu comprar, eu vou compartilhar com vocês. O sabão que deu super certo aqui na minha máquina. Mas não é esse. Esse aqui vai dar certo também. Aqui, R$26,90. Esse conjunto com shampoo e condicionador. Deixa eu só ver aqui, gente. É shampoo de 375ml e o condicionador de 170ml. É um condicionador pequenininho. Mas só o shampoo, gente, de 400ml é em torno de vinte e poucos reais. Então, tava super valendo a pena esse conjunto aqui. Palitinhos. Falando em shampoo, também peguei esse aqui pro Enzo. O Seda. Esse é shampoo e condicionador junto. Achei bom pra ele. E é pra cabelos crespos e cacheados. O Enzo tá querendo deixar os cachinhos bem definidos. Então, eu tô comprando shampoo específico, né? Pra cabelo cacheado. E aí, eu gostei desse que tem um condicionador junto. Pra menino, eu achei super prático. Foi R$9,90, gente. Um desodorante, pra mim, R$12,50, da Nivea. Achei caro. Uma pasta dental, R$7,99. Saquinhos. Porque a gente costuma separar carne. Quando a gente compra um pedaço grande, o Everton corta, pica, faz bife. A gente separa os alimentos aqui. Lencinhos umedecidos pra higiene íntima. Esse aqui é o pacote com 100 unidades e tava R$13,50. E aparelho de barbear para o meu marido. Também tem aqui, quase me esquecendo, mais uma gordice pro Everton. Mais umas balinhas pra ele ficar roendo. É o mal do inverno, né, gente? Começa a ficar friozinho, a gente só pensa em comer. Mas é isso, gente. Essa foi a segunda compra do mês. Eu, entre essa, a primeira e a segunda, o Everton acabou indo ao supermercado comprar carnes. E não consegui mostrar pra vocês, tá? Porque vocês devem ter percebido que nem nessa, nem na outra tinha opções, né, de carne pro mês. Mas foi comprado e eu não consegui compartilhar pra vocês verem os valores, tá? Vou ficar devendo isso. Mas me contem aí o que vocês acharam dos preços. Se tá bom o preço aqui no Rio Grande do Sul. Especificamente aqui na minha cidade, né? E como é que vocês andam dando conta aí das compras de vocês com esses valores altos. Mas é isso, tá? Beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.